Já passei aqui no mundo, eu queria tanto que você me entendesse o mais, e voltasse atrás. Por isso escrevi esta canção, o que eu fiz pra poder te falar. Fala, finalize o coração de Maduro, não sei saber onde estáis. Seu jeito de amar, querida Mary, eu queria tanto que você me entendesse o mais, e voltasse atrás. Por isso escrevi esta canção, o que eu fiz pra poder te mandar. Fala, finalize o coração de Maduro, não sei saber onde estáis. Grito por seu nome sem parar, sem saber onde estáis. Te amo e peço pra loucar, pelo nosso amor. Fala, finalize o coração. Fala, finalize o coração de Maduro, não sei saber onde estáis. Fala, finalize o coração de Maduro, não sei saber onde estáis. Fala, finalize o coração de Maduro, não sei saber onde estáis. Fala, finalize o coração de Maduro, não sei saber onde estáis. Maduro, não sei saber onde estáis. Fala, finalize o coração de Maduro, não sei saber onde estáis. Fala, finalize o coração de Maduro, não sei saber onde estáis. Fala, finalize o coração de Maduro, não sei saber onde estáis. Fala, finalize o coração de Maduro, não sei saber onde estáis. Fala, finalize o coração de Maduro.